Peço que fique até o final do vídeo que eu tenho uma boa notícia para te dar. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um dos maiores ícones da música popular brasileira, o cantor e compositor Odaí José. Com uma carreira de mais de 50 anos, Odaí é conhecido por suas letras diretas e melodias marcantes que retratam os conflitos e as paixões humanas. Seus sucessos como Vou Tirar Você Desse Lugar, Cadê Você e A Noite Mais Linda do Mundo ainda são lembrados e cantados por fãs de todas as idades. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra deste grande artista. Então não perca! Por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos próximos conteúdos em primeira mão. Você gosta do cantor Odaí José? Que nota você daria para esse grande artista? Que Deus te abençoe! Odaí José de Araújo Odaí José de Araújo nasceu em Morrinhos no dia 16 de agosto de 1948 e é um cantor e compositor brasileiro conhecido por seu estilo popular romântico. Ele começou sua carreira na música nos anos 70 e desde então lançou mais de 40 discos, incluindo álbuns originais, gravações ao vivo, coletâneas e versões em espanhol. Com mais de 50 anos de carreira e mais de 80 milhões de discos vendidos, Odaí José é uma figura importante no cenário musical brasileiro. Odaí começou sua carreira como cantor adolescente, atuando como cronê e passou a compor por volta dos 17 anos. Logo cedo, mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de espaço no cenário musical nacional. Lá, conheceu Rocine Pinto, produtor e compositor que viu potencial em Odaí e o levou para a gravadora CBS. Seu primeiro trabalho para a gravadora foi a canção Minhas Coisas, incluída no álbum As 14 Mais, um dos principais produtos da empresa na época. Em 1972, Odaí gravou as músicas Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. Esta noite você vai ter que ser minha. Pense pelo menos em nossos filhos. E Cristo Quem É Você, esta última gravada pelo próprio Odaí José, com arranjos de Zé Rodrigues e participação do grupo Som Imaginário. Todas as músicas fazem parte do álbum Assim Sou Eu, lançado pela Polidor. No ano seguinte, em 1973, foi lançado o álbum Odaí José, que incluía canções como Uma Vida Só, Pare de Tomar a Pílula e Eu, Você e Praça, que se destacaram entre as mais tocadas do ano. A música Uma Vida Só tornou-se conhecida pelo seu refrão, Pare de Tomar a Pílula, e foi censurada pelo governo brasileiro, que acreditava que a canção fazia propaganda contrária à distribuição de pílulas para o controle de natalidade. Outra música popular de Odaí, deixa essa vergonha de lado, dava seu total apoio às empregadas domésticas, uma função que não era legalizada no início da década de 1970. Depois de lançar vários álbuns, Odaí compôs e gravou O Filho de José e Maria, em 1977. Apesar de toda a controvérsia gerada em torno do projeto, Odaí afirmou que não se arrepende de tê-lo idealizado, composto, gravado e apresentado ao público como sua ópera popular. Foi necessário naquele momento, dadas as circunstâncias em que meu trabalho se encontrava. Disse, ele foi excomungado pela igreja católica em 1978 por causa do disco, o que o fez gravar por 20 anos músicas com pouca carga política. Em 1979, a música de Odaí, até parece um sonho, foi incluída na trilha sonora da novela Cabocla, da Rede Globo. Desde o final da década de 1990, Odaí José voltou à mídia e continua gravando músicas com temas dedicados como sexo, drogas e prostituição, além de protestar contra os problemas do Brasil. Em 2006, foi homenageado com um tributo que reuniu os principais grupos da nova música pop rock brasileira. Essas bandas fizeram novas versões de vários sucessos do artista, que resultaram no álbum Vou Tirar Você Deste Lugar, lançado pela Alegro Discos, com a participação de nomes como Paulo Miklos, Zé Cabaleiro, Pato Fu, Monbojó e Mundo Livre S.A., entre outros. Odaí José teve um relacionamento tumultuado com a cantora Diana, conhecida pelo sucesso Por Que Brigamos. Eles se casaram em 1973 e frequentemente apareciam nos noticiários de jornais e revistas devido às suas brigas. Odaí José e Diana tiveram uma filha chamada Clarice Ório, que agora é cantora. O casal oficialmente se separou em 1981. Três anos depois, o cantor se casou novamente com Jane, com quem está junto até hoje. Odaí José e Jane se dão muito bem e têm dois filhos juntos, Júnior Freitas, que também é músico, e Rafael Freitas, que é produtor do cantor. Odaí José continua fazendo shows por todo o Brasil. Inclusive, o cantor irá se apresentar no Sesc de Piracicaba, São Paulo, neste sábado 18. Odaí José se tornou um sucesso a partir da década de 1970, com suas melodias simples e letras diretas, que abordavam temas considerados tabus na época, como o amor e o sexo. Suas músicas eram muito identificadas pelos brasileiros e se tornaram um fenômeno. No show, o artista irá cantar seus maiores sucessos, como Vou Tirar Você Desse Lugar, A Noite Mais Linda do Mundo, Pare de Tomar a Pílula e Cadê Você? A apresentação acontecerá no ginásio do Sesc, às 20 horas. O cantor mora em São Paulo e atualmente tem 75 anos de idade. Esperamos que tenha gostado desse breve passeio pela carreira e vida do cantor Odaí José. Com sua voz marcante e letras que falam diretamente ao coração, ele se tornou um ícone da música brasileira, retratando os conflitos e anseios de uma geração inteira. Não deixe de ouvir seus sucessos e de acompanhar sua carreira, que continua em plena atividade, emocionando e encantando novas gerações de fãs. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais! Quer ganhar em dólar na internet sem gastar nada? Nossa agência está contratando pessoas para fazer lives sem aparecer sobre qualquer assunto. Clique no botão e acesse o grupo para informações. E o link está na descrição do vídeo.